A exposição Vôlei Brasil, montada pelo Olímpicos e Confederação Brasileira de Vôlei, chegou ao Rio de Janeiro. O estande estava em São Paulo e vai percorrer alguns estados do Brasil, onde vai contar um pouquinho da história do vôlei, que conquistou o coração dos brasileiros. No estande, o público pode ver de perto troféus, medalhas e camisas que fizeram parte de grandes conquistas das nossas seleções masculina e feminina de vôlei. Estão expostos, por exemplo, o troféu do tricampeonato mundial da seleção masculina, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Beijing, conquistada pela seleção feminina em 2008, a medalha de ouro das Olimpíadas de Atenas, faturada pela dupla de vôlei de praia, Ricardo Emanuel e entre outras. Três camisas também chamam a atenção de quem visita o estande. A de 51, usada na conquista do primeiro campeonato sul-americano, na qual Ari Graça fazia parte da equipe, hoje, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Eu acho a minha seleção mais a blusa, muito antiga e eu amei a blusa. Se tivesse para vender, eu poderia até comprar. A camisa usada pela seleção masculina na conquista do ouro no Pan-Americano de 2007 e a inspirada no uniforme de 51. Com ela, a seleção masculina faturou a Liga Mundial e o tricampeonato mundial. E a seleção feminina venceu pela oitava vez o Grand Prix. A exposição tem agradado a todos. Para mim é uma honra chegar para o Barra Shop e ver assim, né? Para a gente poder ver. A importância dessa exposição é que traz para a gente as medalhas, as conquistas que o vôlei brasileiro conquistou durante esses anos, o legado. E serve também de inspiração, para quê? Para a nova geração não perder a história e dar sequência a ela. Acho muito legal, bacana e importante isso, que traz todo o legado aí do nosso vôlei. Eu também achei muito interessante, porque é muito difícil, né? Essas coisas assim, brasileiro. Tem gente que, né? Eu gosto, acho muito legal. A exposição está muito bonita. Coisas muito interessantes para ver. Eu gostei. Além disso, o público pode adquirir camisas e casacos oficiais. O estande ficará no Barra Shop, no primeiro piso, até o dia 12 de agosto.